Aqui no canal Prédio CFC para falar do Santos. O Santos precisa, pelo menos, para passar tranquilo pela Série A, de mais cinco vitórias para chegar a 45 pontos e evitar qualquer risco de rebaixamento. Até porque eu acho que os times que vão cair farão menos do que 45 pontos. Então, você fazendo 45, você vai escapar pelo equilíbrio que existe na ponta de baixo da tabela e porque ainda haverá muitos confrontos diretos. O Santos tem agora Bragantino em casa, depois tem o Inter no Beira-Rio e tem o Curitiba na Vila. E aí pega depois Corinthians, Flamengo e Cuiabá. Jogos realmente difíceis e com confrontos diretos. Aí contra a Inter, contra o Curitiba, contra o Corinthians e contra o Cuiabá na parte de baixo da tabela. Então, desses 18 pontos, se o Santos fizer 50%, fizer 9 e for a 39 depois dessas rodadas, o Santos estará praticamente livre. Porque eu imagino que depois, faltando mais 18, o Santos vai alcançar 6 pontos em mais 18. Então, essa é a matemática que eu faço. Dá para fazer três vitórias nessas seis partidas. Marcelo Fernandes, técnico do Santos, evitou fazer qualquer tipo de projeção em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. A gente trabalha com os nossos números, né? A gente sabe do que a gente tem que fazer. Volto a dizer, esses três jogos foram essenciais para que a gente hoje possa ter um controle, não um controle do que vai acontecer, mas sim do que a gente precisa realmente. E são jogos difíceis, não tem jogo fácil. Então, a gente está preocupado com a gente. Logicamente, os adversários que estão mais atrás do Américo e do Curitiba são adversários duros, os adversários são bons times, o Curitiba acabou de ganhar fora de casa. Então, não dá para desprezar nenhuma possibilidade, não. Trabalhamos com números, sabemos que tem grandes adversários também correndo contra o mesmo problema. E a gente está pensando em não estar no 17º lugar e a gente está trabalhando com isso. Esse é o Marcelo Fernandes, que também falou a respeito do seu momento pelo Santos e no mercado também. O Marcelo acha que chegou a hora dele assumir um time num início de trabalho. E até gostaria de permanecer no Santos, quem sabe, para 2024. Escutem só o que ele disse a respeito dessa situação. O Marcelo é um profissional no mercado, que gostaria de um trabalho fixo realmente para ter uma sequência boa a respeito do seu desempenho. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Marcelo Fernandes falou sobre isso. O momento agora, eu fiquei um ano parado agora, onde eu estava no mercado, eu procurei várias oportunidades, bati na trave de várias, de poder ajudar uma equipe e trabalhar por uma equipe. E o tipo da pergunta que eu me faço também, como eu posso dizer, cara, eu tenho um título pelo um dos maiores clubes do mundo. Lógico que eu quero seguir como treinador, lógico que eu quero ter um futuro e tenho condições para ele, você entendeu? E nada vai impedir do mercado me olhar, acho que foi importante tudo isso. Mas agora eu não quero pensar em nada disso. O meu pensamento é exclusivamente no clube, sabe? Tudo vai ajudar, a gente consolidando essa recuperação, vai ser importante para todo mundo. E para mim não vai ser diferente. Eu sempre fiquei na minha, não gosto muito de falar sobre a minha pessoa, sobre os meus feitos. Eu sempre falo que quem tiver dúvida de alguma coisa do meu trabalho, da minha pessoa, que fale com todos os profissionais que eu trabalhei, que eles vão poder falar para vocês desde Muricy, que eu comecei, Fábio Carilli, Levi Kupi, quantos quiser aí, Oswaldo Oliveira, Kuka. Então assim, eu estou bem tranquilo em fazer aquilo que eu tenho que fazer nesse momento, que é ajudar o clube, é o Santos, para que a gente saiba essa coisa. Este Marcelo Fernandes, técnico do Santos, que desde que assumiu, são três jogos e três vitórias, 100% de aproveitamento. Ainda é cedo para cravar que o Santos escapou, mas que a situação já é bem melhor em relação ao momento que o Marcelo assumiu, porque aí o time enfrentou Bahia, enfrentou Vasco e enfrentou Palmeiras. E fez nove pontos, ganhando de dois adversários diretos, e ainda batendo o Palmeiras, que vai tirar ponto de muita gente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Estaremos aqui sempre acompanhando o Santos, e que o Santos consiga a sua pontuação para permanecer na Série A. Canal Predice FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.